Música A boa da Copa, a boa para se divertir, é Copacabana e Alzirão, é um dos dois. É assim, é o que eu recomendaria. O Alzirão, que vai ter o telão para assistir os jogos e vai ter os shows, que são ao vivo de artistas, que pelo que eu vi são artistas legais, e lá em Copacabana também. Vamos torcer para o Brasil e vamos ser felizes. É ganhar ou ganhar?